E aí, pessoal? Eu sou o Flávio de Camargo, gerente de produtos da MC Balchemy. No MC Explica de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de sucesso da impermeabilização. Nós vamos selecionar aqui 10 fatores importantes para você ter sucesso com a impermeabilização. Para começar, é importante a contratação de um bom profissional para elaborar o projeto de impermeabilização adequado, avaliar todas as áreas que precisam ser impermeabilizadas e definir o sistema de impermeabilização a ser utilizado. Selecionar o tipo de impermeabilização é fundamental, é outro fator importante. Assim como dimensionar as camadas, não só da impermeabilização, mas da proteção que vem depois dela também. Escolher produtos de procedência e qualidade comprovada, isso é fundamental. E também, não se esqueça de que a gente precisa compatibilizar todos os detalhes construtivos. Existem vários sistemas construtivos na construção de uma obra, então você precisa compatibilizar tudo isso com a impermeabilização. Contrate uma empresa especializada e experiente para executar o serviço de impermeabilização. E não se esqueça de dimensionar o tempo correto para a execução de cada etapa. Assim como, não se esqueça também de fazer o teste de estanqueidade. Isso é importante levar em conta no cronograma da obra. Tome muito cuidado com os detalhes e os pontos críticos. Os ralos, cantos, rodapés. Geralmente, aonde pode dar problema. Então, é um ponto de atenção para ter sucesso na impermeabilização. Outra coisa também importante, pessoal, é a questão de você checar o serviço todo depois da execução e verificar que ele está correto. Por último, não se esqueça da manutenção. Uma vez entregue a obra, existe um plano de manutenção a ser cumprido e seguido. E isso deve ser feito sempre por profissional habilitado e, em geral, pelaquela empresa que executou o serviço de impermeabilização. Com certeza de levar isso em conta. E aí, curtiu essas dicas? Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal. Até mais!